E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratana Cimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de implantação de servidores. Hoje a gente vai falar sobre páginas pessoais. Bora pra aula? Bom, aqui eu já estou com a minha tela já configurada, o Termios já aberto, eu já tenho aqui a minha instância rodando, e ela já está lá com o direcionamento de porta para o nosso Virtual Host. Ela está normalzinha ali, direto no Apache padrão, e o que a gente vai fazer é liberar um acesso a uma página pessoal dentro do próprio usuário que tiver uma conta na máquina. Então, se o usuário tem uma conta, ele vai ter dentro da pasta pessoal dele uma pastinha onde ele vai poder colocar os arquivos HTML, as suas informações, para oferecer aí como download. A gente costuma ver muito isso, principalmente em universidades, quando o endereço da universidade, logo após o link, vem um tio e um nome, por exemplo, o nome de um professor ou o nome de um departamento. E aí você acessa aquela área, e ali dentro tem ou um site, ou uma linha de FTP para fazer download de arquivos, coisa desse tipo. Então, o que a gente vai fazer hoje é isso, beleza? Aqui, então, o Termios já está conectado, e lembrando, a gente vai usar o material já disponibilizado em aula, beleza? Essa aula é um complemento para a aula presencial. Bom, lá na nossa aula presencial, ele já está com algumas informações descritas dentro do nosso slide, onde ele apresenta o porquê que a gente vai usar e qual é o módulo que a gente vai ativar. O módulo necessário para que isso funcione, ele chama-se UserDir. Então, é o diretório do usuário. Basta a gente executar um comando que faz a habilitação desse módulo. Lembrando, então, que sempre que a gente quiser habilitar ou desabilitar alguma coisa, a gente já viu em algumas aulas o A2 inSite, A2 deSite, agora a gente vai usar o A2 inMod, para a gente habilitar o módulo do UserDir. Beleza, ó, ele já habilitou e ele falou, ó, você precisa restartar o Apache para você conseguir colocar esse módulo em funcionamento. Porém, a gente precisa fazer mais uma configuração. Lá no arquivo do PHP 7, que é o nosso caso aqui, dentro do Apache 2, a gente vai entrar num arquivo de configuração para fazer uma habilitação de uma flag lá dentro, tá? Então, vamos lá. Vamos acessar, então, o nosso arquivo. Lembrando, né, a gente preparou o VIN lá no começo. Então, VIN ETC Apache 2 Módulos habilitados do PHP 7.2.conf Esse, então, é o caminho que a gente vai utilizar do arquivo. Então, é esse arquivo aqui, PHP 7.2, que é a versão que a gente está utilizando, .conf Dentro desse arquivo, vocês vão encontrar diversas informações. A que mais importa para a gente é essa daqui. PHP, admin, flag, engine, off. Ela vai estar desse jeito aqui. Bom, a gente precisa comentar essa linha. Caso ela não exista, em algumas versões ela não existe, em outras versões ela vem com alguma pequena alteração nesse parâmetro flag, mas ela vai estar nessa posição, pode notar que ela está falando do módulo userdir, né, notem aqui, ó, módulo userdir na pasta home asterisco public.html, quer dizer, o nome padrão da pasta que vai conter os arquivos de site é public.html dentro de qualquer usuário. Quando eu faço esse comentário, eu estou ativando ou deixando liberado para que possa ser rodado páginas em PHP dentro deste public.html do usuário. Por que que ela vem como off? Por que que ela vem desativado? Porque dependendo do nível do usuário, isso pode sim trazer algum tipo de falha de segurança, porque você pode sim abrir ali um shell PHP para poder trabalhar com alguma coisa via parâmetro de URL, tá? Mas isso é um assunto para a outra disciplina, a disciplina de segurança, a gente não vai tratar disso agora. A ideia nossa aqui é liberar o public.html de dentro da pasta do usuário, para que ele possa rodar não só arquivos HTML, mas também arquivos PHP. Beleza? Vamos sair então do arquivo, saindo e salvando, e a gente precisa, né, reestartar o nosso Apache. Mas antes disso, vamos dar uma verificada aqui, se dentro da minha pasta do usuário, eu tenho alguma pasta, algum diretório. Bom, aqui nós só temos diretórios e pastas ocultos e arquivos ocultos que são do próprio sistema. Nós não temos aqui nenhum diretório com o nome solicitado, public.html. O que a gente faz então? Vamos criar esse diretório. Como é que é o comando? mkdir public.html. Poderia ser outro nome de pasta? Poderia. Desde que a gente alterasse o arquivo de configuração, que a gente acabou de comentar a linha do flag lá. Certo? Precisa alterar aquele arquivo para funcionar. Então, como a gente está trabalhando com servidores, é melhor que a gente mantenha tudo padrão. Então, deixa o public.html, que vai ser muito mais prático da gente trabalhar. Beleza? Criamos aí a nossa pastinha do public.html dentro do usuário. Certo? Então, eu estou seguindo aqui todos os passos do material de aula. Beleza? Aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um arquivo.html. Geralmente, o nosso primeiro arquivo, o arquivo automático de carga de um servidor. HTML, ele chama-se index. HTML é o PHP, né? Ele chama-se index. Então, vamos entrar na public.html. E aqui dentro, a gente vai criar o arquivo index.html. Eu vou fazer aquela cópia marota aqui do nosso material. E já estou criando aqui, bem-vindo ao IDS, nosso curso, né? Página pessoal. Página pessoal, o nosso Olá Mundo. Não pode faltar, né? Sempre tem que ter um Olá Mundo aí para quebrar os paradigmas e as maldições da programação. Quem é de programação sabe aí o que eu estou falando. Sai salvando. E não esquece, vamos lá. Sudo service ou systemctl, como vocês preferirem. Apache 2. Restart. Beleza. Nesse momento, então, se tudo deu certo, a gente entrar aqui com o nosso usuário, o Ubuntu, ele tem que rodar aquela página. Dá um Enter e reza. Deu certo, ó. Página pessoal, Olá Mundo, bem-vindo. Que é o que a gente fez lá no nosso arquivo. Página pessoal, Olá Mundo, bem-vindo. Beleza? Tá certo. Então, aqui a gente comprovou que deu certo aí a página pessoal. Mas será que se eu colocar um arquivo PHP aqui dentro, ele vai rodar? Vamos fazer o teste. O que a gente pode executar, então? A mesma coisa que a gente fez para criar o nosso arquivo index.html, vamos criar um index.php. E aqui dentro, a gente vai colocar o nosso conhecidíssimo comando que vai trazer informações do nosso PHP, o comando phpinfo. Então, como ele é uma função, põe lá os parênteses e não esquece de colocar o ponto e vírgula no final. Sai salvando. Lembrando que agora é só a inclusão de uma página, não precisa restartar o serviço, não é configuração. Digita lá o endereço dele, dá Enter e reza. Funcionou. Perfeito, pessoal. Então, ele funcionou a página HTML e ele funcionou também a gente executando um código PHP dentro da nossa pasta. Joia? Então, com isso, a gente fez uma configuração rápida e simples do UserDir. Porém, a gente precisa pensar em uma coisa. Eu fiz isso só para o usuário que eu tenho. E se eu criar um novo usuário? Será que esse usuário vai vir com todas essas configurações por padrão? Ou eu vou ter que fazer isso cada vez que eu criar um novo usuário? Do jeito que está agora, vai. Vai precisar fazer tudo de novo. Porém, a gente tem dentro do Linux, dentro do esquema do sistema do Linux, nós temos alguns diretórios que são específicos, que fazem essa pré-configuração, esses templates, esses formatos que podem ser reutilizáveis. E no Linux, a gente tem dentro dele uma pasta que chama Scale ou Skill. Bom, eu vou trazer para vocês aqui qual que é o endereço dela. CD barra e TC. Esse é o endereço onde a gente vai criar os nossos esquemas. Tá bom? Então, essa é a pasta que a gente vai criar. Acessando, então, essa pasta, a gente pode criar já ali uma sequência de diretórios. Eu vou fazer o comando exatamente como está no material, para que vocês não se confundam. Voltar para a pasta padrão. Vou limpar aqui só para ficar bonitinho. Então, o comando é mkdir, quer dizer, eu vou criar um diretório dentro desta pasta dos meus esquemas, dos meus templates, com o nome public.html. Então, eu estou criando um padrão, um template, um molde, com a pasta public.html dentro deste esquema. Então, aqui, a gente criou o esquema, a gente criou uma pasta dentro deste esquema, certinho aí, como que vai funcionar para todos os usuários. O que mais que eu preciso, então, aqui? Agora, colocar uma permissão para esta pasta, sudo chmod 0700, que é o quê? Eu vou deixar toda a permissão completa somente para o dono desta pasta. Todos os outros não terão nenhum tipo de permissão aí. onde, então, no etc, scale public.html. Beleza? Então, aqui, a gente rodou a permissão. A partir de agora, qualquer usuário que for criado aqui, qualquer usuário que for criado neste sistema, ele já vai trazer a pasta public.html dentro dele, com permissão total para o próprio usuário, aceitando aqui, já, toda a configuração herdada de PHP, Apache, MySQL e Posting. Tudo que tiver já configurado no sistema, ele vai herdar aí essas configurações. Pessoal, então, essa foi mais uma aula aí, bem rápida, bem tranquila, para apresentar para vocês mais uma funcionalidade que a gente pode ter dentro do nosso servidor Linux. Espero que vocês estejam gostando da dinâmica. Críticas, sugestões, mandem aí nos comentários, mandem por e-mail, mandem aí no Instagram ou no Telegram. Não esquece de curtir se vocês gostaram do vídeo e deixar os seus comentários aí, porque o seu feedback é muito importante para nós. Espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!